Sei que você andou falando mal de mim, contando dramas que eu fiz você viver. Que sou perverso, que eu maltratei você, que a boemia é meu verdadeiro lar. Você bem sabe que é calunha o que diz, se fui sincero ao lhe dar meu coração. Se o meu carinho todo, todo era seu, nossos amigos já estão para provar. Mas você me calunha, diz que eu vivo na orgia e que sempre me amou. Se vivemos separados, não sou eu só o culpado, foi você que me enganou. Sei que você andou falando mal de mim, contando dramas que eu fiz você viver. Que sou perverso, que eu maltratei você, que a boemia é meu verdadeiro lar. Você bem sabe que é calunha o que diz, se fui sincero ao lhe dar meu coração. Se o meu carinho todo, todo era seu, nossos amigos já estão para provar. Mas você me calunha o que diz, se fui sincero ao lhe dar meu coração. Mas você me calunha, diz que eu vivo na orgia e que sempre me amou. Se vivemos separados, não sou eu só o culpado, foi você que me enganou. Se vivemos separados, não sou eu só o culpado, foi você que me enganou. Tchau. Tchau.